E é por isso que eu faço questão de olhar na Câmara e dizer para o Alexandre de Moraes Se esse era o seu intuito, você perdeu Você perdeu e perdeu feio O povo brasileiro não vai desistir do Brasil Eu acho que a forma mais apropriada de começar essa fala É agradecendo a iniciativa do deputado Coronel Meira De dar voz a todas essas pessoas que têm sido marginalizadas nessa ditadura que a gente vive hoje Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, Coronel É um prazer, é uma honra participar desse evento, dessa audiência pública E eu tenho certeza que o que foi falado, o que foi preferido aqui hoje Vai reverberar bastante na nossa nação, não só hoje, mas nos dias e no futuro que está a vir por aí Eu gostaria de também, na segunda parte, fazer uma pergunta aqui Das pessoas que estão presentes aqui hoje Levante a mão, por favor, quem tem algum familiar que está preso Vocês poderiam se levantar, por gentileza Se levante, por gentileza Eu gostaria de ver o rosto De todos vocês Dos exilados Tem alguém aqui que tem algum familiar exilado Eu, como representante eleito, me sinto na obrigação de prestar contas a vocês Não há um dia da minha vida, do meu mandato, que vocês não estão na minha mente Não há um dia que não fazemos alguma coisa para tentar reverter esse processo E devolver a sua casa, os seus braços, os seus familiares que estão presos Essa é uma missão de vida Essa não é apenas uma pauta pelo que a gente luta E nós não vamos desistir até conseguir Obrigado Quantos presos políticos nós temos no Brasil hoje? Alguém sabe me falar? Errado Nós temos 217 milhões de presos políticos É essa a percepção que o Brasil vive hoje Obviamente, alguns estão em situações muito piores que outros Mas todos nós estamos dentro de uma nação que se transformou em um presídio Porque as nossas liberdades estão sendo retiradas diariamente E a definição de uma prisão é ter sua liberdade retirada Nós estamos perdendo a nossa liberdade de falar De nos posicionar, de defender o que nós acreditamos E quando a gente quebra essa regra, aí eles aumentam o tom E ficamos nessa situação onde perdemos a nossa liberdade de ir e vir Enclausurados Mas nós estamos todos enclausurados em um Estado, uma nação, prisão O Brasil é praticamente uma Cuba Venezuela Até para sair daqui, está ficando difícil Até quando um jornalista vem entrar no Brasil, ele está sendo detido Isso é ou não é uma ditadura? Bom, todos que estão aqui sabem Melhor do que eu, inclusive, vendo as falas da Carolina, do Ezequiel e dos outros E dos meus colegas parlamentares Eu venho aqui para falar do futuro O que a gente pode esperar dessa nação? Tudo foi feito muito bem programado, muito bem articulado Para que vocês jamais saíssem às ruas e defendessem o Brasil Os seus familiares estão pagando alto preço por isso Mas a mensagem é clara Não saiam às ruas mais Não tentem defender suas liberdades Desistem dessa democracia Porque agora o sistema vai reinar E é por isso que eu faço questão de olhar na câmara e dizer para o Alexandre de Moraes Se esse era o seu intuito, você perdeu Você perdeu e perdeu feio O povo brasileiro não vai desistir do Brasil Podem me prender Podem prender o Meira, o Farrur Podem prender a todos que estão aqui Sebaixão, mas mesmo prendendo todos Que estão nessa sala hoje Você perdeu Porque a mente e o coração do povo brasileiro Jamais vai se render a essa ditadura Jamais vamos nos render e entregar para os próximos Para os nossos filhos Um país sem liberdade Um país onde as pessoas são presas sem direito de defesa Um país onde uma pessoa é presa por ter um nome igual a um outro criminoso Um país onde uma pessoa é presa por dar um discurso Que é contra o que vocês acreditam Onde parlamentares são presos por palavras Isso não vai durar E a prova disso é a mobilização que nós estamos vendo nas ruas No dia 25 de fevereiro Quando um milhão de pessoas ocuparam a Avenida Paulista O senhor vai prender um milhão de pessoas? Porque em breve serão duas, três, quatro, vinte, cem milhões de pessoas nas ruas Esta é a nossa meta E nós não vamos O mundo já sabe o que virou o Brasil O mundo sabe que o Brasil é uma ditadura Então para aquela pessoa que achou que ia ser celebrada como o grande libertador e defensor da democracia Hoje passa vergonha Inclusive teve que cancelar a viagem para os Estados Unidos Passa vergonha de ser visto como um ditador no mundo inteiro O rei está nu Para concluir, presidente Um dos problemas do Brasil É que a nossa liberdade A nossa independência Foi dada de bandeja Pessoal, a gente vê que O Gustavo Gaia aqui E todos os outros deputados também Nós estamos vendo que não é somente ele Mas aquilo que a gente vem falando Quando você tem um ditador E você tem medo desse ditador Não muda o fato de que você vai sofrer tanto quanto Ou pior do que aquele que não tem medo Muitas pessoas acham Se eu ficar calado não serei atingido Não, você também será atingido Então essa agora Depois, como eu venho repetindo com vocês Uma vez que o Elon Musk conseguiu estourar a bolha Fazer com que as pessoas começassem Não somente os bolsonaristas Mas as outras pessoas também Da direita limpinha Os inzentões Começaram a perceber Que o que nós estávamos falando Então agora chegaram a eles Então realmente o medo acabou Eu acho que o dia 8 Foi uma tentativa de dominar o Brasil por eles E fazer com que toda a população Tivesse medo Pavor E eles conseguiram por algum tempo Esse medo da população O pessoal estava com muito medo Tinha gente com medo de ir na internet Tinha pessoas com medo de fazer comentários Tinha pessoas com medo de qualquer coisa Mas aí Pouco a pouco nós fomos quebrando esse medo E mostrando para as pessoas que Não adianta ter medo Porque com medo ou sem medo Vai chegar a você Então se vai chegar a você Com medo ou sem medo É melhor não ter medo Então eu acho que os deputados Eles começaram agora A falar de uma forma Que algum tempo atrás Não se falava E isso é muito bom A gente ver o Gustavo Gaia Colocando o posicionamento dele aqui Junto com os outros deputados São vários deputados E é isso que a gente vai fazer Essas análises De tudo que eles falam aqui hoje Tudo que é dado Não é valorizado Todo mundo que é pai e mãe Sabe disso A gente valoriza O que a gente conquista Com o nosso suor Com o nosso esforço Com as nossas lágrimas Então nós Temos um privilégio Nós temos o privilégio De sermos a geração Que vai conquistar A verdadeira liberdade do Brasil Que vai conquistar A verdadeira democracia Do nosso país Porque somente Quando esses valores São conquistados Eles se consolidam Na cultura E no ideário Do povo brasileiro Nós vamos vencer Vamos sofrer Vamos Temos medo de sofrer Não Não Pessoal Eu também penso Da mesma forma Nós iremos vencer Iremos vencer As coisas vão piorar Ainda mais Antes de melhorar Sim As coisas Ainda Vão piorar Mais Eu entendo Eu venho falando Para vocês há algum tempo Que as coisas tem que piorar Para melhorar E muitas vezes As pessoas Chegamos já Naquele fundo do poço Parece que quando a gente Chega no fundo do poço O poço tem calabouço Você abre assim Tem mais um buraco Dentro do poço Então a gente continua Tem que piorar Vai piorar ainda Para melhorar Infelizmente Vai piorar Isso aqui É tipo quando as pessoas falam Ah vocês estão torcendo Para o governo Lula dar errado Porra você está maluco Precisa torcer Para o governo Lula dar errado O governo Lula dar errado É fato É questão de tempo Que o governo Lula Vai dar errado Ninguém torce Para o governo Lula dar errado Nós estamos simplesmente Falando um fato De que o governo Lula Dará errado Por quê? Porque historicamente Nunca a esquerda Deu certo Então não é agora Que descobriram A roda E a esquerda Vai dar certo A esquerda Nunca deu certo Nunca dará certo E não vai dar certo Então simplesmente isso Então a gente tem que entender Essas coisas Não vai dar certo Agora Nós iremos vencer Nós iremos vencer Mas vai piorar As coisas vão piorar Mas nós temos que focar Em 2026 Trabalhar para 2026 Tem muita coisa que pode acontecer 2024 será um passo Da grande vitória Nós teremos Você sabe que O PT Ele está tão Miserável Que o PT Não tem candidatos À prefeitura Em 2024 Eles tem candidatos Eles tem candidatos Roubados Ou seja Eles tem pessoal Do PSOL Eles tem outros lixos Mas não são petistas Eles não tem petista Em São Paulo Eles apoiam Um cara do PSOL No Rio de Janeiro Eles apoiam O outro lá Mas eles não tem um petista De verdade Eles não tem pessoal Eles estão derretendo Estão desesperados Então 2024 Vai ser Um tapa Na cara do Lula E 2026 Eu acho que vai ser Aquele ano da nossa vitória Mas até lá Tem muito chão Para a gente andar E as coisas Irão piorar Eu não vejo Que o Alexandre de Moraes Ele Tirou o pé do freio Eu não vejo Que o Alexandre de Moraes Ele parou De ser Um ditador Como o Gustavo Gaia Falou O rei está nu Ele Teve que cancelar A viagem aos Estados Unidos Porque tudo isso Foi mostrado Para o mundo Mas eu acho Que o Alexandre de Moraes Ele vai tentar Se vestir Ele vai tentar Colocar a máscara De novo E continuar fazendo O que ele está fazendo Ele vai continuar Indo para cima De uma forma Diferente Mas ele vai continuar Agindo Ele não vai parar De atacar Ele vai Ele tem o propósito Ele tem a missão Uma missão Dada Para ele E ele vai tentar Terminar essa missão Só que de maneira Diferente Eu acho que Ele não está pisando No freio Ele está Simplesmente Fazendo o que ele queria Fazer de forma Diferente Aonde ele não Venha alcançar A todos ao mesmo tempo Eu acho que a gente Tem que ficar de olho No Alexandre de Moraes Porque ele não pisou no freio Pesas recentes Mostram que mais da metade Da população brasileira Percebe que o Brasil É uma ditadura do judiciário Ditadura Do judiciário Outra coisa Que você sabe Que no nosso canal A gente fala pra você Eu acredito Que o Alexandre de Moraes É um ditador Eu acredito Que Lula É um ditador Mas eu não acredito Que o Brasil Vive Numa ditadura atual Eu acho Que o termo certo Seria O Brasil Ele está Numa Uma democracia Híbrida Ou seja O Brasil Ele É uma democracia Que está indo Em direção A uma ditadura Não chegou ainda No ponto final Da ditadura Mas Não é mais democracia O Brasil Está no meio Está em caminho Para uma ditadura Então eu acho Que esses termos Seriam melhores Usados Pelos nossos deputados E por nós Da direita Porque dizer Que o Brasil É uma ditadura É dizer Que ele não poderia Dizer o que está dizendo É dizer Que eu não poderia Estar no meu canal Por exemplo Na Coreia do Norte Na Venezuela Na Rússia Na Nicarágua Países Que todos nós sabemos Que já não é mais Uma democracia híbrida Mas é uma ditadura Oficialmente Você não pode ter Um canal de Youtube Aberto Você não pode ter Um deputado Discutindo Na Câmara Você não pode Ter essas coisas Porque a ditadura Não permite isso Então eu acho Que é muito fácil Te refutar Quando você diz Que o Brasil É uma ditadura Por isso que nós De direita Temos que usar Os termos certos Que o Brasil É uma democracia híbrida Ou seja É uma democracia Que está se transformando Em uma ditadura Está no caminho A ditadura Você pode até dizer Que já passou Da metade Do caminho Da ponte Já está quase Chegando no ponto final Você pode até dizer isso Mas eu acho Que o certo Para nós Seria usar Esse termo Uma democracia híbrida Porque aí Você consegue Explicar para as pessoas Quando uma pessoa Fala Ah você diz Que o Brasil É uma ditadura Então por que Você está falando O que você fala E fica difícil De responder Mas aí você fala Não O Brasil É uma democracia híbrida O que quer dizer O Brasil Existem coisas Que ainda é vista Como democracia Mas existem coisas Que você já sabe Que é uma ditadura Então existem Partes De uma ditadura Dentro do Brasil E existe parte De uma democracia Dentro do Brasil Às vezes você olha Isso aqui é democrático Mas isso aqui é uma ditadura Isso aqui é democracia Isso aqui é ditadura Isso aqui é democracia Isso aqui é ditadura Então você sabe Que é uma democracia híbrida Esse é o ponto Eu acho que usar esse termo É melhor Porque aí você não consegue Ninguém vai te refutar Porque é um fato 60% da população brasileira De acordo com a última pesquisa Fala que o povo tem Medo de dar as suas opiniões Nas redes sociais Enquanto isso Pessoas sendo presas Por opinião Ao mesmo tempo Traficantes Corruptos Estão sendo liberados Me fale Um corrupto Que está preso hoje Me fale Alguém lembra Um corrupto Que está preso hoje Não Eles estão sendo colocados Onde? Em prefeituras Está sendo colocado Em ministérios Estão sendo colocados Na presidência do Brasil É verdade Confie em mim Passaremos por um momento sombrio Passaremos por uma tempestade Mas são nas tempestades Que a gente reconhece As árvores que realmente são fortes E aqui eu vejo árvores Com raízes profundas E troncos fortes Por estarem aqui hoje Simples fato de estarem aqui hoje Já colocam cada um de nós em risco Mas mesmo assim nós viemos É por isso que eu tenho esperança E para terminar O Brasil será Um farol de esperança Para o mundo Confie em nós Obrigado pessoal Obrigado pessoal Obrigado pessoal